Música Conversamos com o Sr. Orlando Mufato, presidente da região dos Grandes Lagos da Sicredi, aqui direto da sétima edição da Campo Forte Fertizã. Sr. Orlando, o que o cliente, o cooperado, os visitantes, produtores da região e também visitantes vão encontrar aqui no estande da Sicredi em mais esse evento Campo Forte Fertizã? Inicialmente a gente quer agradecer pela oportunidade. Com relação a nossa participação nesse evento, sendo como um apoiador da Fertizã e estando aí expondo também, colocando à disposição dos nossos associados um espaço para que o nosso associado nos visite, para que venha entender melhor da nossa atuação. O Sicredi tem dentro da sua política estar participando em eventos das comunidades e esse é um evento extremamente importante, porque é um evento que congrega a participação de um público específico, um público voltado ao setor do agro. O Sicredi tem muito forte, em sua essência, a participação no agronegócio, mas também com relação aos demais públicos, porque a gente sabe que nossa região ela é extremamente dependente do setor agrícola para que os demais segmentos obtenham também sucesso e a gente sabe da importância então de eventos como esse. Com relação àquilo que a gente tem a oferecer aos nossos associados, é mais no sentido de a gente estreitar o relacionamento, de fazer essa comunicação estar conectado com o associado e apresentar a eles também qual que é a nossa proposta para esse ano com relação a produtos e serviços, esclarecer dúvidas com relação àquilo que nós temos a oferecer aos nossos associados. Então, basicamente, é esse o nosso propósito, estar participando. Primeiro, participar e apoiar a iniciativa da Fertizan e também ter essa oportunidade de estar estreitando o relacionamento com os nossos associados, divulgando os produtos e serviços, porque sabemos que quanto mais próximos nós estamos da nossa sociedade, dos associados, maior será a condição também de a cooperativa através da agência da agência de Guaraniassu, da agência de Diamante, as agências mais próximas, Campo Bonito e Bema, estar também realizando negócios com os nossos associados. Com imagens de Ângelo Produções, reportagem de Júnior Cambi para o Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui. Júnior Cambi, 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 Júnior Cambi